Música Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom é o que sabe no coqueiro pegar Goda esse corpo e deixa o corpo no lugar Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom é o que sabe no coqueiro pegar Goda esse corpo e deixa o corpo no lugar Baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom é o que sabe no coqueiro pegar Goda esse corpo e deixa o corpo no lugar Baiano bom é o que sabe no coqueiro pegar Goda esse corpo e deixa o corpo no lugar Abre o ponto Goda esse corpo e deixa o corpo no lugar Goda esse corpo e deixa o corpo no lugar Goda esse corpo no lugar Perc a gente não se c солi E deixa o corpo no lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.